Os três juntos? Nem precisa dizer. Já sei o que vocês querem. Eu sou uma consulta, juiz. Somos forceros. Isso, excelência. Ô, Bonifácio, deixa de mistério. A gente se conhece desde menino. Você vai ou não vai desapropriar aquele pessoal pra que eu possa construir a linha hidrelétrica? É como eu disse, o preço é só hoje. E tem muita gente querendo. Eu não falei, dona Raimunda? O que você acha, Beraldo? Compra, Raimunda. Porque morar lá de favor na Esmeralda não é bom. E o seu João não vai deixar voltar lá pra fazenda, não. Eu acho que você deve comprar. Então, negócio fechado. Sabe que eu me pego pensando em você o tempo todo? É. Quando estou do teu lado, eu não quero tirar os olhos de você. E daí, quando eu estou longe, eu só penso em voltar. Pra te ver de novo. Por que será? Ah, tem muitas palavras pra definir isso, não é? Mas pra mim, o que eu sinto... A palavra é... É amor, Esmeralda. Caio, eu queria te perguntar uma coisa que eu tinha até esquecido. Existe alguém aqui da cidade envolvido aí nesse teu projeto? Ou são só os empresários de fora? Não, tem um empresário daqui, sim. Qual é o nome dele? João Mourão. Licença. Oi, Nélio. Tudo bom? Senta. Obrigado. O que foi? Algum problema com a Esmeralda? Não. Tá tudo bem lá com a dona Esmeralda. Achei que ela tivesse pedido pra você vir aqui de novo falar sobre a carteira de trabalho. Não. Quem me pediu que viesse aqui foi a Raimunda. Mesmo não é assunto de trabalho, não. É... É vida particular mesmo. Vida particular? Bom, nesse caso eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada pra te ajudar, Nélio. É que é um... É um assunto do nosso interesse, doutora. E que assunto é esse? Amelinha Mourão. Sei. Olha, Nélio. A última pessoa sobre a qual eu gostaria de discutir é a Amelinha. É... Eu sei que você trabalhou lá com eles por muitos anos. Eu até respeito o que você possa sentir por aquela gente, mas... Eu vou ser bem sincera e objetiva com você. Eu desprezo o João Mourão e a filha dele também. É que eu escutei a doutora falando lá no Baimperi que... Que tá desconfiado de que o professor, o seu Edu... Pode não ser o pai da criança que a Amelinha tá esperando. É... É verdade. Você sabe alguma coisa sobre isso? É que eu... Eu posso ser o pai dessa criança. Eu posso ser o pai da criança.